Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? E espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Meus amores, vamos aí para mais um vídeo aí do famoso Embala e Fala. Muitas meninas fazem esse formato aí de vídeo, né? E fica bem legal onde elas vão dobrando. A Keila faz muito desses vídeos, né? Vai dobrando os paninhos, vai conversando. E eu acho bem legal, tá? Então, comecei a fazer aqui também no canal. Acho que é interessante e a gente vai conversando aí um pouquinho enquanto eu vou separando aqui os trabalhos para serem empregues. Só um minutinho, gente. Pronto, gente, voltei. Fui ali ver o que a gata estava fazendo ali na varanda, fazendo um barulho. Enfim, gente, vamos lá. Eu tenho aí uma encomenda de 30 panos de prato, sendo 10 para cada cliente lá da escola, tá bom? Então, são as três últimas meninas dessa primeira leva aí de encomendas, né? Que me surgiu nesse mês de maio. E eu já entreguei vários, né? Vocês puderam acompanhar. E eu me planejei, gente, para amanhã. Hoje aqui é domingo. Para amanhã eu estar entregando os 30 panos para as três meninas. E mais o kit de mesa posta que eu já coloquei no canal. Olha só. Está aqui, ó, embaladinho, né? Vou até deixar ele aqui na mesa. Deixei ele ali. Mas eu vou... Aí eu me planejei, né? Para isso, no domingo de hoje, né? Que foi finalizar os 30 panos. Não faltavam muito, né? Faltava em torno de 12, mais ou menos. Mas de sábado para domingo, né? Faltavam uns 12, mas eu não dei conta, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para duas meninas os panos, tá? Então, aqui nessa pilha aqui, eu contei ali, separei alguns, né? Contei 20. Acredito que tem aqui 20, tá? Acho que é isso mesmo. Então, aqui tem 20. E ali, gente, olha só. Deixa eu levantar vocês. Tem mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Estão separadinhos para eu não enviar estampas repetidas para a mesma cliente. E também para ter deixado ali já para cliente do outro dia, tá? Que aí, no caso, então, ficaram faltando 4 paninhos ali para completar mais um kit para estar entregando para a terceira menina. Mas, como eu não dei conta, eu sei que eu não vou dar conta, ainda que eu não vá dormir agora, logo após a gravação desse vídeo, eu não vou conseguir crochetar 4 paninhos e aí depois gravar o vídeo e tudo mais, entendeu? Então, já tranquilizei aqui a minha mente e vou encerrar o meu trabalho, o meu compromisso mesmo, finalizando esse vídeo aqui, tá? Então, como vocês puderam ver, aqui tem, ó, aqui nesse cantinho, tem um vinho ali, né, o vermelho sangue, que tem dois aqui, tem a tulipinha vermelha, tem outro aqui e por aí vai, tá? Por quê? Porque teve paninhos, né, tiveram paninhos que eu fiz três logo iguaizinhos, um para cada menina, tá? Então, vamos lá. Mas a maioria aqui tem dois, tem um, como esse girassol, por exemplo, que só tem um, tá? Então, gente, opa, deixa eu posicionar melhor. Isso. Aí eu não fico batendo em vocês, né? Então, gente, ó, eu vou fazer de que forma? Eu vou dobrar apenas, tá? Eu só dobro assim, desse jeitinho, e eu vou posicionando aqui na mesa, fazendo duas pilhas, tá? Vou tentar fazer aqui duas pilhas, de modo que amanhã, cedo, eu vou, pego lá no ateliê o saquinho e a sacola, e aí só coloco, né, cada um ali na sua sacolinha. Esse aqui, ó, é o vermelho sangue, né, que eu fiz nesse barradinho aqui. Então, aqui tem dois, vermelho sangue. Então, eu vou separar ali, né, um do ladinho do outro, vai um para cada menina, tá? Então, acho que dessa forma aqui vai ficar legal. Bora lá. O gatinho tem dois também, ó. Aqui são tudo com biquinho variado, tá? Eu não gosto de fazer todos com o mesmo biquinho, é questão mesmo minha, tá? Eu não gosto de ficar toda a vida fazendo o mesmo biquinho. Então, eu penso assim, ah, eu vou fazer dez, o mesmo bico. Não consigo, gente. Aí eu tenho que ir trocando, tá? Então, um para cá e um para a outra menina. Esse do gatinho ficou um espetáculo, só que eu só fiz dois. Amanhã eu faço um terceiro para deixar para a terceira menina, tá? Ó, laranjinha com a linha do, é círculo, verão, né, verão da círculo, tá? Que ela é mais opaca. Eu tenho feito também, gente, esse alinhavo aqui, ó, bastante, tá? Quase que todos, não todos aqui, mas a grande maioria tá com esse alinhavo. Então, bora lá. Eu tenho aqui já três para cada uma, tá? Ali. Aí esse aqui, ó, é o H carvalho. Aquele outro ali do gatinho também é o H carvalho. Ó. Aí fiz esse barradinho aqui, lindíssimo. Dei uma modificada somente aqui na partezinha que as meninas colocam picôzinho, né? E eu coloquei aqueles dois pontinhos altos, três pontinhos altos. Esse também é o H carvalho. E esse daqui é, no caso, o biquinho igual aquele lá, sendo que com os três picôzinhos. Ó, que lindinho que ficou. Ficou maravilhoso. Também H carvalho, tá? Desse aqui vieram dez pra mim. Vieram dez. Lá do cerqueira. Tem esse azulzinho também, ó, com os três pontinhos altos. Amei também esse daqui. Gostei bastante, gente. E também é o H carvalho, tá? Agora aqui, ó. Esse aqui é da loja lá que eu costumo comprar, que não vem com etiqueta, tá bom? Aí eu fiz aquele pontinho, né? Que é pra receber a tulipinha. Porém, eu fiz aquela margaridinha, ó. Tá? Ficou lindo. Aí, eu vou ter aqui dois lilás, tá? Os dois com o biquinho de acabamento iguaizinhos. Mas as estampas são diferentes, ó. Tá? As estampas são diferentes. Esses dois aqui, eles também são lá da loja que não vem etiqueta. Eu tava vendo que essa, essa, a gramatura, né? A qualidade do, desse pano que, da onde eu compro, desse aqui, que eu compro sem etiqueta, é muito, muito, muito igual o do H carvalho. Muito igual, tá? Aí, eu tenho aqui esse daqui, que é da Nossa Senhora Aparecida, tá? Cadê a etiqueta? Eu acho que esse aqui veio sem. Teve um pano da Nossa Senhora Aparecida. Eu não tiro a etiqueta, não. Veio sem, esse daqui. Veio esse. Mas é da Nossa Senhora Aparecida. Tá? 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 Esse é porquinho, tá? É porquinho. Também aqui com a margaridinha, né? Aí, como eu botei aqui pra cá, esse daqui, a ruva, esse porquinho vai pra outra menina. Depois a gente confere se cada uma ficou ali com um bolinho de 10. Esse do paninho aqui é o do Enxuga Mais, ó. Tá? Que é esse tourinho aqui, bonitinho, ó. Muito lindinho. Fiz esse acabamento aqui, ficou lindíssimo. Lindíssimo, tá? Apostei também em bastante produções. Com esse acabamento aqui. Gostei muito. Aí, ó. Esse aqui também é do Enxuga Mais, ó. Tá? Também ficou lindo. E aí eu fiz esse acabamento aqui. Que eu já mostrei ali, né, ó. Gostei bastante, gente, desse acabamento. Ficou muito show de bola. E aí eu cheguei aqui nas duas menininhas, meninas frutas, tá? Nas duas meninas frutas. Aí eu vou colocar a laranjinha pra uma, com esse barradinho de tulipa, né? Colocar a laranjinha, colocar a laranjinha pra uma cliente e a melancia pra outra. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu já reservei aqui, ó. Nesse cantinho aqui, a outra menina fruta, que é a moranguinho. Pra terceira cliente. Que aí eu levo no outro dia, tá? E aí nesse dia aqui, eu fiz três meninas frutas. Uma pra cada cliente. Como vocês acompanharam aí no início do vídeo, que eu falei, né? O meu objetivo era finalizar essas três clientes hoje. Mas eu não consegui. E aí, ó. A vaquinha, a mesma coisa. Eu fiz três. Tem uma aqui, nesse cantinho. E aí eu vou entregar dois. E a terceira ficou ali pra cliente de amanhã. Então, meu povo. Deixa eu só arrumar aqui melhor. Olha só. Aí o que que eu faço? Amanhã, enquanto eu faço o café, eu coloco... Eu ensaco. Eu coloco num saco único, né? Cada bolinho aqui, ó. Eu arrumo num saco. Depois eu coloco na minha sacolinha. Né? E, gente. Uma sacolinha assim, ó. Essa aqui tá marrotadinha. Que foi que vieram com as linhas, né? Que eu recebi lá da Eliane. Mas era uma sacolinha igualzinha a essa daqui. Eu arrumo direitinho, né? Faço um pacotinho bem bonitinho. Coloco meu cartãozinho. E vai na sacolinha lindinha, né? E é assim que as clientes recebem, tá? Quando é pra envio no correio. Aí eu tenho que fazer aquela embalagem. Vamos dizer, feia, né? Que é aquela embalagem preta. Que vai super... É cheia de fita passada. Mas é feia. Mas é necessária pra poder manter. Preservar a qualidade das nossas mercadorias, né? Mas quando é pra entregar em mãos. Aí tem como fazer essa gracinha. De colocar numa sacolinha padronizada, né? Não entregar amassado e tal, né? Desse jeito. Então vamos contar aqui, gente. Ali tem seis. Naquele canto, né? Pra cliente de amanhã. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Agora vamos ver esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certinho aqui, tá? Vinte paninhos, ó. Pra entregar aí amanhã. E aqui do lado, mais seis. Que vai no outro dia. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse embala e fala. Que eu nem embalei, né? Só dobrei. Mas é isso, tá? Se inscrevam no canal. Deixem o joinha de vocês. Se possível, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa aí. Que tá querendo iniciar nos paninhos de prato, tá bom? Gente, preço que eu vendo aqui. Cada paninho, tá? Com a qualidade aí de pé de galinha, pano bainha, né? Que é 100% algodão. É dez reais cada um, tá? Ou acima de dez unidades você paga aí sete reais. Eu tava pensando em passar pra oito reais. Mas, por enquanto, eu vou dar aí uma segurada no valor de sete reais. Então, se você quer aproveitar ainda aí esse preço. Entre em contato comigo nesse telefone aqui. Que a gente vai acertar aí direitinho. Eu faço orçamento pra você. Eu envio pelo Superfrete, tá bom? E quando é pertinho de mim, né? É o Uber entrega. Mas, a maioria das vezes, né? É pra longe. Então, eu envio pelo Superfrete. O frete não fica caro, tá? Tem um desconto aí enorme. Então, fica bem legal. Tá legal, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente dia. Uma ótima produção. E um bom descanso. Caso vocês estejam vendo aí já no final da noite, tá bom? Beijos. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Tchau, tchau.